Olá, Diego Pereira aqui e no vídeo de hoje eu vou falar qual deve ser o tamanho e o caimento correto da camisa social, como ela deve estar no corpo para que ela fique perfeita de acordo com suas medidas. Então, começando pelo colarinho, quando ele estiver abutuado, você deve conseguir correr confortavelmente um dos dedos de uma das mãos aqui, confortavelmente. Se ele estiver muito apertado, se você não estiver conseguindo correr um dedo confortavelmente ou então mal colocar o dedo aqui, quer dizer que ele está muito apertado. Se estiver muito mais folgado que isso também, se você estiver percebendo muita sobra aqui entre o colarinho e o pescoço, quer dizer que também essa camisa está muito grande aqui na parte do colarinho. Então perceba que o colarinho deve estar justo aqui no seu pescoço, bem ajustado, porém não apertado a ponto de te enforcar. Em seguida, a linha da costura da manga, que deve estar bem na divisão aqui entre o ombro e o braço. Então, bem na parte onde termina o ombro e começa o braço aqui. Se ela estiver muito mais para baixo, quer dizer que está muito, se a camisa está muito grande para você e se estiver muito para cima aqui, ela vai ficar desconfortável e quer dizer que essa camisa está muito pequena para você. Então essa linha do ombro onde a manga é costurada é uma das coisas mais importantes que você tem que prestar atenção quando você for comprar uma camisa. Porque se ela estiver errada, estiver muito para baixo, por exemplo, vai dar um aspecto de desleixo e também não... Quando é possível fazer ajuste, é muito difícil, tá? E pode ser que não fique legal, de repente é até mais interessante você investir em uma outra camisa nova. Em relação à cava do braço, que é essa parte aqui embaixo das axilas, ela não pode estar muito apertada, muito socada aqui nas axilas, causando um desconforto e também não pode estar muito baixa, muito para baixo, porque isso vai acabar limitando os seus movimentos. E em relação à manga do braço, ela não pode estar muito apertada também, não pode estar muito apertada aqui, causando desconforto, apertando demais o braço. Também não pode estar muito larga, dando aspecto de desleixo. Então, ela tem que estar seguindo o formato do seu braço, de forma que não esteja muito apertada a ponto de causar um desconforto, de repente que não seja nem possível você fazer movimentos como dobrar o braço aqui, por exemplo. Em relação ao punho da manga, ele não deve ficar largo demais a ponto de encobrir sua mão, dessa forma, sua mão não pode entrar toda para dentro. Também não pode ficar muito apertado, esmagando o seu braço. Então, ele deve ficar confortável o suficiente aqui, a ponto de caber um relógio formal por baixo do punho. O relógio formal, que também é chamado de relógio social, ou dress watch em inglês, que é aquele com a caixa mais fininha, um design mais clean. Então, o punho deve estar aqui com uma folga o suficiente para que quando você movimente o braço, conforme o punho suba ou desça, ele corra confortavelmente por cima do relógio. Agora, uma boa forma de definir o comprimento da manga é desabotoando os punhos. E aí, nessa posição, com os braços relaxados e apontados para baixo, o final da manga, aqui do punho, tem que estar logo acima aqui da primeira articulação do dedo polegar. Então, só para você observar aqui, eu estou com os braços relaxados e o final do punho aqui da manga está logo acima aqui dessa primeira articulação do dedo polegar. Então, a manga da camisa, estando nesse comprimento, o que vai acontecer? Quando você dobrar o braço, ela não vai subir demais, deixando o seu punho aqui à mostra. Então, ela vai permanecer no lugar dela aqui, próxima linha que divide a mão do braço. E também, quando você estiver usando um paletó ou um blazer, sempre vai ficar um pouquinho da manga da camisa aqui aparente por baixo do paletó. Cerca de meio centímetro a dois centímetros e meio é o ideal. Depende do gosto de cada pessoa. Agora, aqui na parte da cintura, a camisa deve estar seguindo a silhueta do corpo, tanto aqui na cintura como na parte do peito. E ela não deve estar apertada demais para que os botões não fiquem repuxando. dessa forma aqui. Então, ela não deve estar muito apertada assim, para não acontecer isso aqui. E também não deve estar sobrando muito tecido aqui nas laterais, para que quando você, principalmente quando você coloca a camisa por dentro, ela não fique bufante, sobrando muito tecido, dando um aspecto de desleixo. E por fim, em relação ao comprimento da camisa aqui embaixo, se você for usar apenas de maneira mais formal por dentro da calça, ela pode estar mais longa, inclusive até cobrindo o traseiro aqui, para que não saia com facilidade de dentro da calça conforme você se movimenta. Agora, se você quiser usar tanto por dentro da calça como por fora da calça, de uma maneira mais casual, um comprimento bacana é aqui na metade do gancho. Um gancho que nada mais é a distância entre o final do cos da calça aqui e a cava da calça aqui embaixo. Então, essa distância aqui entre o cos e a cava da calça é denominado gancho. Na metade do gancho é um comprimento bacana para você usar tanto por dentro quanto por fora da calça. Eu deixo, inclusive, os dois dedos aqui abaixo da metade, que daí não fica um aspecto feio. E também, quando eu ergo o braço, a barriga não fica aparente. Isso também vai fazer com que fique mais difícil de sair de dentro da calça quando eu estiver usando a camisa por dentro da calça. O que não pode é a camisa ficar longa demais a ponto de cobrir aqui até, de passar essa parte de baixo aqui da cava, parecendo uma saia. Beleza? Bom, então esse era o vídeo que eu queria compartilhar com você. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações que é para você sempre ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Um grande abraço e continue buscando a sua melhor versão.